Tem que ter expressão facial, tá? Pode colocar. Esse negócio de que não é bom pôr expressão facial é conversa, tá? Tem que pôr expressão facial, tá? Ponha sem dó. Um ancião, um cooperador que tá aprendendo a palavra, ele não faz expressão facial sem ele perceber? Não faz. Se exalta, traz. É uma maneira... Ó, vocês já perceberam, quando nós estamos no testemunho, que tem pessoas que sabem prender a atenção da armadade? É isso. Tá ali a expressão, tá ali o enredo. Pode pôr expressão facial.